Música Espera, esperta, que vento está Um dia glorioso Um dia já vai amestar Já vai amestar Oh, desventai, que o momento de glória é chegado Quando será na circulação refugiado E vai viver onde não será mais rodeado A canção da trindade, na linda cidade de Olímpio está Então será para nós um momento de gozo Em contemplar, na natureza, Senhor glorioso Oh, vigirai, na Senhor nossa glória dormindo Um dia já vai amando, Senhor despertando É pé de virar A multa noite E eu pego a manhã E mesmo a tarde quando o sol deixar de brilhar Quando o Senhor nas nuvens rodar Com os milhares de anjos reunidos Um dia virá Novo dia que luz ganhará Quando o exército celeste tocar Reunidos A verá Uma reunião sem fim Aonde vamos vencer a fim E se lhe dançando E cair A verá Na perfeição É que por outro acontecimento Oh, vigirai, esperando por outro momento Quanto o sinal desaparecer do firmamento Saia da madrugada Já toca a chorada Cheguei ao beijar Ai, amo, nossa autorada A sua imprensa e a questão A dor do fim dará Terminará a solnada A joia já está passando e o dia Já vai avançar Este é a igreja comprada Este é o sangue puro Previsto da terra é tirada O mundo não quer esperar também Mas os fieles em pé vivem Jesus é que forçará Que esperta, que esperta Que tempo está Um dia O dia O dia O dia Um dia Já vai avançar Já vai avançar Já vai avançar O dia Bete 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 Aaaaaaaaaaaah!